Oligário, yeah Santo Morte, yeah Avenida Brasil Avenida Brasil Avenida Brasil, yeah Mantenho fria a mente Corro pela minha família Mano, eu sou um astro Alvo dessa lente E não ligam pra gente Nenhum cria de favela Confia no estado Eles só prometem Mantenho fria a mente Corro pela minha família Mano, eu sou um astro Alvo dessa lente E não ligam pra gente Nenhum cria de favela Confia no estado Eles só prometem Eles só prometem Yeah, yeah Eu na avenida Acortando, sentindo ilha Quando do nada a bala comia Ouve um grito A senhora do meu lado tremia Mó situação Nem tô no plantão Só tô no meu corre Senhora, nem posso morrer Não No dia a dia Sinto que algo me guia Tu nunca vê medo na minha retina Nego eu sei desmontar um fuzil Mas eu tô preferindo construir minha gemma Só consigo lembrar lá das antigas Quantos amigos entraram na vida Pelo ouro e as peças de luxo Mantenho fria a mente Corro pela minha família Mano, eu sou um astro Alvo dessa lente E não ligam pra gente Nenhum cria de favela Confia no estado Eles só prometem Mantenho fria a mente Corro pela minha família Mano, eu sou um astro Alvo dessa lente E não ligam pra gente Nenhum cria de favela Confia no estado Eles só prometem Eles só prometem Eles só prometem Eu queria falar de amor em cima da melodia E fazer arte só pra colorir um pouco a minha vida Realidade ao meu redor deixa minha visão sombria Nessas cidades As estrelas tão voando Mas nós fugimos